Pai, eu quero te amar, trocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas quero, quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te vender, glória e aleluia, 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 aleluia. Quando outras vierem me derrubar, privado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, vai-te no monte, adorarei a ti, eu canto, glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e esconder nos teus braços, ó Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é isso?